Segunda edição, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. Olá, boa noite. Operação Carne Fraca. Mais de mil policiais federais cumpriram hoje 309 mandados judiciais em vários estados contra uma organização criminosa formada por fiscais agropecuários e executivos de vários frigoríficos. Entre eles, o BRF Brasil, dono das marcas Sadia e Perdigão, e o JBS, que possui as marcas Friboi, Seara e Swift. A investigação apurou que os servidores públicos recebiam propina para facilitar a liberação de produtos adulterados. Foram constatadas irregularidades como o uso de carne vencida, armazenada em condições impróprias, sem inspeção e com aditivos cancerígenos. Apesar de nenhum frigorífico gaúcho estar envolvido no esquema, as principais marcas nacionais são comercializadas aqui no Rio Grande do Sul. Um sinal de alerta para quem compra carne em açougues, supermercados e outros estabelecimentos. Antônio vem ao mercado público comprar carne, pois acredita na qualidade do produto. A procedência é sempre uma preocupação. A carne clandestina, ela te deixa a possibilidade de tu estar ingerindo alguma coisa que não teve vacina, algum animal que não foi vacinado, que não passou por controle nenhum. Mas mesmo conhecendo o ponto de venda, é importante ser desconfiado. Para o coordenador técnico do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a grande operação deflagrada pela Polícia Federal tem o mérito de trazer à tona irregularidades na inspeção de matadouros e frigoríficos. Agora, o consumidor se vê diante de um problema. Essa operação do Ministério Público está constatando que, mesmo em indústrias sob regime de inspeção federal do Ministério da Agricultura e com rigoroso controle de qualidade, mesmo assim nós estamos observando irregularidades. E assim, ó, fica muito difícil para o consumidor chegar num ponto de venda de carne, num açougue no supermercado e ter um critério para saber se aquela carne que ele está adquirindo tem procedência, tem fiscalização, tem garantia de qualidade. Uma das recomendações para se proteger ao comprar a carne é observar a limpeza do local de venda e o manuseio dos funcionários, que devem estar uniformizados. A identificação do frigorífico tem que estar no rótulo quando a carne vem embalada, além do carimbo de inspeção, as condições de armazenamento e o nome do corte. A temperatura de refrigeração deve ser de até 7 graus e estar visível. Outra dica é analisar o aspecto do produto. Qualquer odor que a gente classifica como odor repugnante, o consumidor não compre. A cor. A cor tem que ser um vermelho claro ou um vermelho púrpura. Uma carne com uma cor escura, que a gente chama de um tom amarronzado, essa carne já não é de boa qualidade. E a pior cor de carne que pode existir é uma cor esverdeada. Textura é importante, né? Na gíria a gente diz assim, a carne melada. O que é carne melada? É aquela carne pegajosa. Então isso também é um sinal de deterioração e o consumidor deve evitar esse tipo de produto. E, é claro, sempre que houver desconfiança, é importante questionar o responsável pelo estabelecimento ou buscar outro local de venda. A lista dos frigoríficos investigados pela Polícia Federal você encontra na nossa página no Twitter, arroba Jornalismo TVE. E as investigações da Operação Carne Fraca também revelam que parte do dinheiro obtido através de propina era repassado para o PP e o PMDB. Entre os nomes citados nas investigações está o do ministro da Justiça, Osmar Serralho, flagrado nas escutas em conversa com o fiscal agropecuário do Paraná. Segundo a Polícia Federal, ele não é investigado e não há indícios de ilegalidade em sua conduta. Serralho esteve hoje em Porto Alegre e explicou o motivo do telefonema. Telefoneu, mas a gente dá e muitos. Eu recebi um comunicado dizendo que iriam fechar o frigorífico. Aí eu liguei. Para quem? A expressão que a imprensa está explorando de alguma maneira é porque eu chamei de chefe. Ele é o chefe. Aquele cidadão com quem eu falei é o superintendente do Paraná da Agricultura. E eu liguei para ele para saber o que está acontecendo em relação ao frigorífico. Aí ele pediu tempo, ele foi se informar com os servidores, aí me respondeu dizendo que, olha, não se preocupe que não tem nada. O PMDB do Rio Grande do Sul informou que não há políticos gaúchos citados nas investigações e por isso não vai se manifestar. Nós não conseguimos contato com o diretório do PP. E durante a visita à capital, o ministro da Justiça anunciou uma nova prisão de segurança máxima encharqueadas na região metropolitana. Ele também participou da cerimônia de entrega de viaturas e equipamentos para reforçar a segurança no Estado. Foram entregues dois micro-ônibus e dez viaturas para a Brigada Militar, 14 ônibus Sela para o transporte de presos para a SUSEP e duas viaturas para os bombeiros. Ainda foi anunciada a compra de 650 coletes à prova de bala, 49 pistolas e 47 fuzis. Na solenidade, o governador José Ivo Sartori cobrou mais empenho do governo federal na fiscalização das fronteiras. Ele lembrou que o Rio Grande do Sul tem a segunda maior fronteira seca do país, com 1.800 quilômetros. Nós queremos que se estabeleça uma política verdadeira na fronteira em todo o nosso país, com continuidade e não apenas com ações episódicas. Também foi anunciado que o município de Charqueadas foi o indicado pelo governo do Estado para a construção de um presídio federal de segurança máxima. A obra, que deve custar 60 milhões de reais, deve abrigar 208 presos e ficar pronta em um ano. Mas ainda é necessária a avaliação dos técnicos do Ministério da Justiça. A dificuldade que você tem de convencer a população para que ela aceite um presídio. Então, isso também leva em conta aqueles que se ofereceram e aqueles em que a gente eventualmente identifique melhores condições de executar aquilo que a gente pretende. Uma prisão de alta segurança que contribua nos estados onde estão sendo edificadas para que nós afastemos do convívio prisional os prisioneiros mais perigosos. O presídio é uma das metas do Plano Nacional de Segurança Pública, apresentado em Porto Alegre em fevereiro. Outros dois presídios estaduais devem ser construídos, mas ainda não há previsão de início das obras. A Prefeitura encaminhou ao Conselho Municipal dos Transportes a tarifa técnica para os ônibus de Porto Alegre. Com base na planilha de cálculo, o valor da passagem na capital sobe 8%, passando para R$ 4,05. O Conselho tem sete dias para avaliar o cálculo e encaminhar o resultado ao prefeito Nelson Marquesan. E depois do intervalo, veja como fica o tempo no Estado neste fim de semana. E ainda, participação de crianças e adolescentes em atos de violência como reflexo de uma sociedade doente. É daqui a pouco. O fim de semana vai ser de tempo firme e temperaturas típicas de outono em todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens tanto no sábado quanto no domingo. Na serra, faz frio ao amanhecer. Amanhã, a mínima prevista para Caxias do Sul é de 9 graus. Já em Alegrete, os termômetros marcam entre 13 e 25. Em Pelotas, no Sul, a temperatura não deve passar dos 23, mesma máxima que está prevista para Tramandaí, no litoral norte. E em Porto Alegre, a temperatura fica agradável, variando dos 15 aos 26 graus. Aberta oficialmente a colheita do arroz ecológico no Estado. O evento aconteceu no assentamento Capela, em Nova Santa Rita, na região metropolitana. A expectativa para este ano é de uma safra superior a 27 mil toneladas, com um incremento de 40% em relação a 2016. O arroz ecológico é cultivado em 22 assentamentos gaúchos e ocupa uma área de 5 mil hectares. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi o local de despedida de Lícia Pérez, socióloga, feminista e fundadora do PDT. Ela estava em tratamento contra um câncer e morreu aos 77 anos. A socióloga Lícia Pérez era natural de Salvador, mas adotou o Rio Grande do Sul ao se casar com o jornalista Glênio Pérez, que foi vice-prefeito de Porto Alegre. Ativista política, foi uma das fundadoras do PDT. Candidata a vice-prefeita de Porto Alegre em 2004, na Chapa Convieira da Cunha, e ao Senado em 2010. O adeus a Lícia Pérez, na Câmara de Vereadores, reuniu familiares, amigos, companheiros de militância e políticos de muitos partidos. Quando perdemos uma pessoa como esta, a gente parece que também mora um pouco. A ex-presidente Dilma Rousseff, amiga pessoal de Lícia, também compareceu ao velório. Eu vou dizer uma coisa com o pessoal. A Lícia foi uma grande amiga. E quando os grandes amigos morrem, a gente fica mais sozinha. Lícia Pérez costumava dizer que a luta pela anistia era, antes de tudo, um movimento feminino e feminista. Ela foi fundadora do Comitê Feminino pela Anistia no Rio Grande do Sul. Ela me ensinou, além da questão da política no grande sentido e bonito do termo, a também ter coragem de enfrentar. O que leva um grupo de adolescentes a matar uma colega em plena sala de aula? O relatório da investigação sobre o caso da estudante Marta Gonçalves, que chocou o Estado, deve ser apresentado pela Polícia Civil na semana que vem. Crianças e adolescentes estão cada vez mais prematuramente expostos aos conflitos sociais. Especialistas lembram que a violência é um sintoma que também explode no ambiente escolar. A primeira delegacia de polícia de Cachoeirinha ouviu os depoimentos dos colegas de aula, funcionários da escola e até de socorristas do SAMU que atenderam a jovem Marta Gonçalves Avelianeda, de 14 anos. O crime aconteceu há nove dias, durante a troca de períodos e professores, dentro de uma sala de aula na Escola Estadual Luiz de Camões. O laudo do Departamento Médico Legal indica que a menina foi morta por asfixia. E as informações até agora dão conta do envolvimento de pelo menos dois adolescentes. O procedimento especial de adolescente infrator, como é chamado o relatório desta investigação, deve ser apresentado até quarta-feira, dia 22. Os tios e primos de Marta contam que a família está ainda horrorizada com a violência do crime. Imagina o segundo dia de aula. Ela não conhecia ninguém na sala de aula. Eu tenho meus filhos no colégio. A gente leva os filhos para o colégio e a gente fica pensando o que aconteceu. Isso pode acontecer amanhã, depois, com outros, né? Esta especialista em psicoterapia com crianças e jovens explica que os adolescentes não têm a mesma noção de um adulto das consequências de seus atos, mas que casos extremos de violência ou agressividade não são isolados. Estes sintomas aparecem uma, duas, três vezes antes. A agressão é fundamental para que um bebê consiga sugar, para que a criança consiga brincar, para que a criança maiorzinha consiga aprender e o adolescente consiga enfrentar os seus desafios, fazer uma boa confrontação familiar, buscar novos modelos e a luta. Quando isso não ocorre, a agressão se torna destrutiva. O diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados pesquisa há mais de 20 anos a violência nas escolas. Para ele, não é a escola, mas a sociedade que está doente. Vandalismo, bullying e até crimes letais no ambiente escolar expressam uma crise social. A violência é uma forma de você resolver uma situação de conflito, obter um ganho material, obter um ganho simbólico com um excesso de poder e uma negação do outro, negação do direito do outro. É o cala-boca. Nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. Apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul.